Bem-vindo ao Notícias Etílicas, o programa que veio pra fazer você entender que a guerra é contra a burguesia, não contra o seu tio trabalhador pedreiro. É pra conscientizar o trabalhador, né, cara? É basicamente isso. As pessoas estão aí nas ruas até o presente momento porque não tem consciência de classe, né, cara? Se tivesse lido o livrinho, né, o manifesto, de repente tinha um pouquinho de consciência de classe. Mas tá aí, né, cara? Agora tá fácil, tá acessível, tem na Audioteca Crítica, que é um dos projetos aí da Soberana. Você pode ir lá e ouvir ele nos distribuidores aí de... nos streamers de podcasts. É acessível com linguagem simples e a iniciativa é boa porque o trabalhador ou a pessoa que não tem tempo, de repente, pra estar lendo, se distribuindo dessa forma, pode estar conciliando suas horas de trabalho, suas horas de lazer e assimilando alguma coisa. Às vezes o pessoal fala, mas a gente fala muita coisa de forma muito simples. Cara, mas tem que ser simples. Porque a gente é burro. A gente entendeu um pouco e a gente fala do nosso jeito burro. E a gente tem que passar de um jeito mais simples ainda, tá ligado? Porque a gente vê a dificuldade que é pra entender, tá ligado? Sobre alguns assuntos e a gente, pô, já simplificaram pra nós, a gente conseguiu compreender um pouco. Pô, vamos simplificar mais ainda, tá ligado? Então, é nóis na luta. Pô, uma notícia essa semana que aconteceu, a semana que passou, tá ligado? Mas não importa, tá ligado? Notícia é notícia, não tem o que passar. Nos últimos 15 dias, a gente tem que rir enquanto dá tempo, né? Enquanto eles não estão na cadeia, depois rir de preso é fácil. Isso aí vai virar história, tá ligado? Não é que é notícia antiga, é que vai continuar sempre, tá ligado? E é bom o cara ver um videozinho e falar, olha lá, aquele dia que o Fábio Farinha entrou no restaurante pra bater um rangão e a galera começou a... Não, e a banda olhou, reconheceu e começou a tocar Bellachown, tá ligado? Ah, ele deve ter ficado maravilhado, né? Deve ter acompanhado todas as temporadas aí de La Casa de Pastel, deve ter ficado enlouquecido. E parece que, tá ligado, parece não, ele não entendeu a referência musical, tá ligado? Ele conhece a música, como qualquer outro bolsominio que acha uma música legal, mas não percebeu que, tipo, a música, a situação do momento foi praticamente falar assim, olha, um fascista entrando, vamos jogar na cara dele, tá ligado? É, claro que ele não percebeu, ele tá convivendo com pessoas do governo fascista a uma cota e tá lá de boa até agora, obviamente ele não percebeu. Porra, bem que o Exército Brasileiro tocou essa música traduzindo ela, não lembro, cara, não sei se foi traduzindo, cantou... A versão fanfarra, assim, tipo... Não, é isso mesmo, a versão marcha... Com aqueles tanques fumaceiros atrás, cura todas as forças mamadas e salvem o Brasil. Usando a letra, tipo, trocando a letra, mas, tipo, eles não sabem, tá ligado? O que é o significado da história da música, tá ligado? A origem, né? A origem. Então, assim, eles pegaram, tipo, olha, essa música tá fazendo sucesso, vamos traduzir ela de uma forma pro Exército e vamos mostrar que essa música é que legal, tá ligado? Tipo, é se apropriar de algo que... Isso que é foda, falta de leitura, tá ligado? Porque, assim, eu não tinha, porra, um generalzinho, tá ligado? Até um cabo, não sei, chegar e falar assim, ó, porra, então, galera... Cabo e um soldado e um jipe. Quem não lembra do Dudu falando isso, né, cara? Bananinha ou cagão, não é? Um monte de bosta. Eu nunca tava lá vendo... Deve que tava lá comprando alguma coisa no Qatar agora, entregando pendrive. Tá vendendo pendrive. Tá entregando pendrive pros camilos agora. Não foi ele que... Não foi ele que... Que cagou numa entrevista, tipo, começou, passou mal... Não, não, esse aí foi o Flavinho de Maio. Ô, porra, é a família toda merda, né, cara? Flavinho de Maio, cabeça de barro... Porra! Cara de rato... Fraquejada... Que família, cara! Que familista, né, cara? Que testreza, cara! Que testreza, cara! Ah, cara, e falando de suco de fascismo, de suco de Brasil fascista... Cara, e essa loucura com o Chavoso, cara! Os caras botaram a foto do moleque num desses livros aí, tipo, de pessoas pra serem reconhecidas como criminosas, tá ligado? Cara, que... Só o suco do fascismo? Cara, é foda, né? Não, eu tinha falado com... Eu te juro, cara! Eu tinha falado com a Eliane, tá ligado? Com a minha esposa... Um dia antes, tá ligado? Pô, não fazia nem noção nessa notícia. Mas ela tem perguntado, porque eu acompanho o Chavoso, tá ligado? Gosto de ver... E a minha esposa falou, pô, ele tem um estilo bem diferente, né? Eu pensei, não, o estilo dele é completamente... Periferia, né, cara? Periferia, é! Tá periferia, óculos em Juliette... Camiseta do... Vamos se dizer, camiseta do Flamengo, corrente de prata no pescoço, tá ligado? Ah, ele se veste... Cara, ele se veste como um moleque chave, né, cara? Que é uma coisa mais paulistana, de repente... O pessoal não conhece tanto, mas é uma... Red Bull na mão... É, popularizou muito por conta do funk, né? Do funk, a citação, aquele estilo... E, tipo, pô, quem conhece o Chavoso, porra, sabe que o cara é... Pô, é um palestrante, tá ligado? Um cara com uma consciência de classe furida. É, um influenciador, cara, um influenciador marxista. É, cara, eu lembro quando eu comecei a acompanhar ele assim, eu pensei, ó, porra... O bicho pega uma matéria da faculdade, algo que ele estava estudando, e ele fazia um vídeo pra falar sobre... Uma reflexão sobre aquele assunto, tá ligado? Trazendo tudo pra uma consciência de classe, porra... É muito massa, tá ligado? Só porque o que acontece? Esse Brasil preconceituoso, racista, tá ligado? Pra caralho, ver o estilo do cara, é tipo... Ah, não, não tá de paletói gravado, tá tudo bonitinho, dando palestra? É bandido, tá ligado? É, cara, e é foda porque, tipo, pô, moleque tá acessando espaços... Que é difícil, tipo, de um intelectual chegar lá e acessar, tá ligado? Eu falo com pessoas, se comunica de um jeito que as pessoas da periferia, que precisam ser, não digo afetados, mas tocado por essas ideias, né? Tem necessidade de essas pessoas serem tocadas por essas ideias, e eles se veem no semelhante como quando vem ele, tá ligado? Se comunicando. Cara, o bicho tem umas séries muito foda no canal dele, vale muito a pena acompanhar ele, ele se comunica muito bem, ele... Cara, ele é muito pica. Foram os primeiros caras que eu vi, tipo, falando mal da questão da chapa Lula, Alckmin, e entendo muito os pontos dele, a gente sabe que precisava tirar o Bolsonaro, mas pra quem viveu na periferia de São Paulo, no tempo do Alckmin, sabe que o Alckmin é um Bolsonaro cheiroso, tá ligado? É um Bolsonaro com um pouquinho mais de grife, é um Bolsonaro que transita melhor entre as elites, tá ligado? É um Bolsonaro cirista, tá ligado? É, é um Bolsonaro aceitável, mano. Cara, assim, ó, eu fico de cara que, tipo, o preconceito é tanto que os caras colocaram, é aquele negócio, se a polícia, tá ligado, se por uma maldade maior, quisesse ir atrás e prender o cara e deu, foda-se, por racismo mesmo, tá lá, olha lá, é o retrato falado dele, tá ligado? Não, é uma foto dele no banco de reconhecimento de possíveis criminosos, então, tipo, às vezes existe até uma questão de realmente tentar incriminar esse moleque, bicho, por qualquer coisa, sabe? Ah, por qualquer coisa, por ele ser comunista, por exemplo, tá ligado? Um dos maiores problemas dele é ser comunista, negro e periférico, né? É só isso, coitado. Tá maluco, vê se é viver na maluco. Não, ele também é gay, então, porra, o bicho, ele vive no nível hard, no nível hard das coisas, né? Aham, ah, cara. Nossa sociedade show de bola que a gente vive nesse Brasil maravilhoso nesse momento, ele tá no nível fodido de encarar essa vida. E isso que eu admiro dele, tá ligado? Porra, é... Sim, ele é um moleque de rede mais, irmão, tá maluco, toda a história de vida dele, cara, quem puder acompanha aí, ele, acompanha os podcasts que ele participou, ele sempre fala da história de vida dele, da família dele, de como ele foi uma das primeiras pessoas da família dele a acessar a universidade, cara, e é muito foda, tá ligado? Uma perspectiva muito, muito da hora. Então, tem alguns ministérios que eu tô achando foda pra caralho. Marielle tá entrando. É, e tem outros que é muita conciliação, tá ligado? Que, tipo, é aquele negócio... Ah, porra, olha só, ele faz isso. É a cota, é a cota da aliança, né, cara? Felizmente. Até, bicho, tá ligado? Ele foi obrigado... Tipo, ele não tinha escolha, tá ligado? Se ele quer... Ele é o conciliação, como tu falou no último vídeo, no penúltimo vídeo. Em todos os vídeos. É, em todos os vídeos. Ele é o tricampeão. Tricampeão. Então, ele é obrigado a colocar a motosserra, tá ligado? Praticamente. Ah, foda, irmão. A mulher que odeia povos indígenas vai tá lá, né? Não, tem muita gente pagando pau pra ela, pela campanha que ela fez. Cara, ela é uma merda, tá ligado? Ah, trazer votos, mas o pessoal acha que trouxe os dois milhõezinhos ali e são dela, tá ligado? É uma atuação bem burguesa, tá ligado? Fica claro isso na cabeça de vocês. A Simone Tebet, ela faz parte da elite, tá ligado? Da burguesia, tá ligado? Cara, eu gostei do Flávio Dino. Pô, Flávio Dino, maravilhoso. Gostei na educação, gostei na saúde. Não são todos que vão nos agradar, tá ligado? Mas esses mais, esses que, digamos assim, tem um pouco mais de importância, de relevância. E é o que pesa no meio da massa, mesmo da população, assim, massivamente. Eu acho que tá sendo colocado boas pessoas. A economia de Coco Haddad, não sei se o Haddad é melhor também pra pasta, mas tudo bem. Pra essa direita fascista aí, tá ligado? Extrema, ninguém, tipo, assim ó, se o Lula colocasse a Damares, tá ligado? Todo mundo sabe que a Damares é do dói. Mas se o Lula que eu chegasse falasse assim, ó, agora a Damares, eu vou colocar ela em algum ministério, a direita é tão fora da casinha que fala assim, ó lá, a Damares virou comunista, tá ligado? Quando odiamos essa mulher, é o nível dessa, dessa galera. Então, tem coisas que a gente tem que falar, tipo, conciliação, o que que vai agregar ou não agregar, o Flávio Dino já foi no Roda Viva e eu já gostei que ele já deu com os dois pés em várias situações, tá ligado? Cara, e assim ó, já tem gente cheando que vai ser 35, 37 ministérios e se reclamar vai ter mais ministérios, se duvidar até eu ganho ministério, hein? Pode reclamar dos ministérios aí, bicho. Porra, ministério. Fica aglomerando essas porra e não dá resultado, irmão, vai tomando o cu, bicho, não entende como é que as paradas acontecem, cara, quer acumular os ministérios, porra, bota a porra da Damares pra fazer aquele ministério do caralho de família e as porra e não dá resultado nenhum, cara, mulher doente. Doente, cara, aquela mulher louca, tá ligado? É mentirosa compulsiva, como todo esse governo, né, cara, de mentirosos compulsivos. Não, e devia tá preso, tá ligado? Porque, cara, o que que ela já falou, tá ligado, é que dali é crime, tá ligado? Isso que é foda, tá ligado? Uma das maiores atrocidades. Não tem o Zé Trovão com o Nezeleira Eletrônica lá sendo diplomado? Nossos, nossos, aqui, ó, nosso estado, ó, tá de parabuães, tá de parabuães. Zé Trovão, bandido morto, bandido preso, sei lá qual que é o chavão dele, infelizmente foi diplomado. Cara, é o que esperava essa democracia liberar burguesa, né, cara? É isso. Assim, ó. Isso, cara, é o suco de democracia liberar burguesa. A galera que acompanha a gente, que é do Nordeste, tá ligado? Vocês tem noção que a gente tá em Santa Catarina, tá ligado? Santa Catarina. Fazendo esses vídeos no estado mais fascista do Brasil. Vocês tem noção que aonde que a gente tá aqui, a gente tá com um grade na porta, porque se passa um vizinho e escuta, já chama a polícia, tá ligado? Aqui é foda. Aqui o dops foi bater antes, até primeiro. Cara, e a recomendação de hoje, como a gente falou do chavoso, cara, procura o chavoso. O cara faz um conteúdo didático pra caralho, da periferia, tipo, e fala fácil, você consegue absorver, o cara tem um carisma fodido e vale muito a pena acompanhar o cara. O conteúdo do cara é brabo demais, cara. Vai gostar do visual do cara, até o conteúdo como ele aborda. Às vezes ele é polêmico em algumas coisas, se você não tá disposto a ouvir algumas verdades, mas o bicho é brabo pra caralho. Não precisa gostar de tudo que a gente recomenda. Não, não, mas vai atrás e procura. Vai que você vai acabar gostando de um ou de outro, segue uma linha que tu se encarna mais. Eu acho que o que a galera que a gente acompanha, a galera que acompanha o Notícias Etílicas, tá ligado? Eles já acompanham essas pessoas. E o bom é que eles também recomendam a gente pra outras pessoas. Eles tão recomendando a gente, isso que é legal. Espero que sim, espero que sim. Escritos chegando sem parar aí, tão recomendando a gente, falando assim, ó, pô, sabe aquele canal lá que tem dois malucos bebendo, enchendo a cara e falando sobre consciência de classe, tá ligado? De um jeito bem burro e fácil. Em Santa Catarina, tá ligado? Que só tem fascista. Falou, xixi. Um abraço pra todo mundo aí.